Gurizada, antes de começar o vídeo, só quero avisar que no primeiro link aqui da descrição tem uma votação, né, que eu criei hoje, aí, né, por conta do término do capítulo 2, pra vocês escolherem as melhores temporadas aqui do capítulo 2 do Fortnite, da temporada 1 até a temporada 8, né, que é a temporada atual, então se você quiser participar dessa votação é muito simples e rápido, primeiro link aqui da descrição, né, se você quiser participar vai estar ajudando bastante eu trazer um futuro vídeo aqui no canal, vai ser bem legal, né, saber as opiniões de vocês a respeito das melhores temporadas aqui do segundo capítulo. Enfim, agora, né, pode começar o vídeo normalmente, valeu e eu fui. Fala galera, Kiken, falam vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada nesse vídeo eu vou comentar mais assuntos e novidades super interessantes a respeito do jogo, né, afinal hoje foi oficialmente anunciado pela época que o capítulo 3 de fato vai chegar já no começo do próximo mês. E é o seguinte, né, pra começar, quero falar justamente disso, uma coisa muito interessante a respeito do mapa do próximo capítulo que a galera já tá comentando é sobre, né, as palavras ali, a palavra, né, o fim, que a Epic Games já colocou ali no site deles e dá pra ver, mano, que em inglês, né, The End, a gente pode ver, né, dois desenhos ali em cada palavra ali. No D tem uma montanha, né, ponte aguda de cabeça pra baixo e no End tem uma montanha, né, com a ponta ali reta também de cabeça pra baixo. E, manos, isso se encaixa muito com aquela teoria, né, que a galera tava comentando do mapa do próximo capítulo estar debaixo do mapa do capítulo atual, tá ligado? E a gente pode ver, né, que nessa palavra ali justamente isso se encaixa, né, Epic Games colocando duas montanhas de cabeça pra baixo. Eu acho que sim, isso faz muito sentido. E não é só isso, manos, a gente consegue ver que as montanhas são diferentes, né, uma é ponte aguda, então, quem sabe, né, uma montanha de neve, já que elas têm essas características, e a outra montanha, ela é reta, né, na parte de cima, o que lembra muito tipo um vulcão, tá ligado? Então, quem sabe, podemos ter no mapa da próxima temporada um bioma de neve e também, né, um vulcão, né, que foi presente, pelo menos, aí na oitava temporada, pode ter um vulcão, né, parecido aí no começo da próxima temporada também. E, galera, se eu falar pra vocês que o mapa do próximo capítulo já foi vazado há um tempo atrás, eu não tinha mostrado essa concept aqui pra vocês, eu tava esperando o momento certo, ter mais informações, e agora acho que tá no momento certinho de falar dessa concept aqui, manos. Bom, primeiro de tudo, por que a galera compartilhou tanto essa concept, né, há um tempinho atrás? Por conta do nome, né, que esse usuário, né, colocou no lado direito embaixo, Artemis, que pra quem não sabe, é o nome do mapa do próximo capítulo que se encontra nos arquivos do jogo. Só que um detalhe, essa concept foi publicada, né, foi compartilhada antes desses vazamentos, então não tinha informação que o mapa do próximo capítulo ia se chamar Artemis, e essa concept já tem esse nome, né, então realmente é muita coincidência. E agora, manos, isso tá se encaixando cada vez mais. Como eu falei antes, ali, né, no fim, né, de cabeça pra baixo, tem duas montanhas, neve, um vulcão, quem sabe, e o que tem no mapa dessa concept? Exatamente, a gente pode ver lá na parte de cima, no canto esquerdo, um vulcão, e no canto direito, né, uma ilha ali, um bioma de neve, com montanhas. E, manos, isso faz muito sentido, tá tudo se encaixando. E outra coisa muito interessante, o Cypher, pra quem não sabe, é um youtuber, que tá dando spoiler da próxima temporada e tudo mais, ele comentou num dos vídeos há um tempo atrás, que o mapa que ele gostaria de ver, né, num jogo na próxima temporada, é tipo como se tivesse um centro e várias ilhas ao redor do centro, né, tipo ligadas aí pro pontes. E a gente pode ver que essa concept tem basicamente isso, né, tipo pequenas ilhas espalhadas ao redor do centro ali, tem uma de neve, uma lá embaixo, de deserto, uma de pântano, que são ligadas, né, com o centro do mapa, vou dizer assim, através de pontes. Manos, isso tá tudo, tudo, tudo se encaixando. E como eu falei antes, né, possivelmente esse mapa tá debaixo do mapa, né, atual do jogo, e a gente pode ver, né, que alguns locais são os mesmos, né, por exemplo, no canto direito ali, tem a doca desleixada, desleixada, lá embaixo a gente pode ver também toca do gato, então, né, digamos que o mapa da próxima temporada, estando debaixo do mapa atual, copia alguns locais atuais, né. E não é só isso também, essa imagem, Manos, foi publicada um tempinho atrás, né, numa matéria pela Epic Games, e a gente pode ver, né, tipo embaixo, que apareceu um pedaço de torres tortas. E o que tem no mapa dessa concept? Exatamente, no centro do mapa a gente pode ver torres tortas. E não é só isso, lá no fundo dessa imagem a gente pode ver também montanhas de neve, e o que a gente pode ver nessa concept? Neve, né, montanha de neve. Tudo bem, essa concept foi feita depois dessa imagem, então, pode ser, né, que o cara se inspirou na imagem pra fazer a concept, mas tudo que eu falei depois, tipo, foi descoberto depois, né, tipo, a questão do mapa se chamar Temes foi descoberto depois dessa concept, agora, né, o teaser divulgado pela Epic do Ofim tem montanha de neve, aparentemente vulcão, e essa concept já tinha feito isso, então, Manos, o meu palpite é que o mapa de fato da próxima temporada vai ser esse mapa, ou se não for esse mapa, vai ser um mapa muito parecido, tá? Realmente tá tudo se encaixando. Eu não posso, né, cravar 100%, afinal, a gente só pode ainda confirmar quando for divulgado pela própria época, ainda tiveram mais vazamentos concretos e tudo mais, mas, enfim, né, tá aí então o possível mapa da próxima temporada que muita gente tá comentando. A galera já tava comentando sobre esse mapa, mas agora tá ficando cada vez mais claro que, de fato, esse pode ser o mapa aí do capítulo 13. Então já comenta a sua opinião se de fato for esse mapa, se você achou ele interessante ou não. Eu, sinceramente, gostei bastante. E o que tem nesse mapa também que eu acho importante destacar? Lá no norte do mapa, Manos, continua Parque Agradável. Pra quem não sabe, é o único local até hoje no mapa que nunca foi removido. É sério. Tipo, Via do Varejo, né, ainda tá no mapa, mas foi alterado lá na nona temporada do primeiro capítulo, né, virou Super Shopping. E Parque Agradável é o único local que não foi alterado, não ser na quarta temporada lá pelo Doutor Destino, só que não mudou basicamente nada do local, né, foi colocado só alguns detalhes do Doutor Destino na época. Então a gente não pode dizer, né, que o local foi removido, né, como aconteceu com Via do Varejo lá na nona temporada. Então, se esse mapa, né, for de fato do capítulo 3, Parque Agradável de fato é o local que a Epic Games mais ama aí no Fortnite. E, Manos, olhem só, outro assunto que eu quero comentar é um item gratuito que tá disponível na loja que acho que muita gente nem percebeu. Ontem, quando a loja foi atualizada, é porque chegou até a avisar sobre isso nas redes sociais, eles colocaram essa tela de carregamento, Marcha dos Unicórnios, completamente de graça, tá? Você pode, né, pegar na sua conta, você pode, né, dar como presente aí pra um amigo, mas eu notei que muita gente se esqueceu disso, então aproveita aí pra você pegar esse item completamente de graça. E também, né, agora o pessoal que já tá logando, como eu tinha falado no vídeo mais cedo, tá recebendo 225.000 XP, né, completamente gratuito também, aí, né, por conta do evento, o fim, que vai dar o final aí do capítulo 2 na história do jogo. E pra finalizar, mano, só comentando sobre o dono de Mostardão, né, que ele adora aí, né, interagir com a comunidade, ele mudou o seu local do Twitter, né, colocando a última realidade. E, Manos, eu tenho quase certeza que a Rainha do Cubo vai vencer essa guerra, tá ligado? Porque se vai ser a última temporada do capítulo, com certeza o mapa, de certa forma, vai ser destruído. Tipo, a gente vai tentar, né, combater ela, mas enfim, né, acho que dessa vez a gente vai perder, né, com o Galactus a gente acabou vencendo, mas eu tô achando que agora, né, tudo tá indicando que sim, a Rainha do Cubo vai, de certa forma, vencer, né, afinal o mapa possivelmente vai mudar aí no capítulo 3. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixem nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, o que você achou do mapa, né, a Concept Artemis, que foi compartilhada um tempo atrás já pela comunidade, agora tudo tá se encaixando, né, que a Concept pode ser de fato o mapa do próximo capítulo, então comenta se você achou o mapa interessante ou não, né, enfim, quero saber aí as opiniões de vocês. E se você gostou do vídeo, Manos, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito, e claro, né, também mande pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes, e não esqueça, né, de participar da votação, primeiro link aqui da descrição do vídeo, eu quero saber as opiniões de vocês a respeito das melhores temporadas aqui desse capítulo 2 do jogo. Então é isso, Manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se e eu fui!